Ei, pss, chegue cá, que eu vou lhe explicar o que é a data magna, numa versão pernambuquês que você nunca mais vai esquecer na sua vida, viu? Sobre o feriado de 6 de março, olha, repare bem. O ano era 1817, quem mandava aqui no Brasil era a família real portuguesa. Olha, pensa no povo pra cobrar um imposto caro da molesta. Eu só sei aqui quando resolveram mexer aqui com o povo de Pernambuco. Ai, não prestou não, pss. Pegaram em bomba. A galera de Pernambuco não podia juntar um dinheirinho que já chegava os cabas de Portugal, dizendo Estão desbombado de dinheiro, pernambucano. Tens que pagar o teu imposto. E a turma tá aqui só pegando ar, né? Aí chegou um tempo que os padres e os cabas da maçonaria de Pernambuco se arretaram e disseram Bora acabar com esse cabaré, bora. E a gente vai ficar aqui recebendo ordem desses gajos, pagando imposto caro, só os olhos da cara. Eu só sei que no dia 6 de março, a turma bateu o pé e disse A partir de hoje, quem manda aqui é a gente. E tem outra coisa, não é mais capitane de Pernambuco não, é República de Pernambuco, viu? E não fresque não. E agora a gente quer sossego. Aí pronto, a partir daí Pernambuco se tornou o único, único Estado brasileiro todo a conquistar a independência. Mas ficou amostrado igualzinho ao seu Valença. Sem esquecer do evento que teve lá em Washington, nos Estados Unidos, onde Cruz Cabugá, o primeiro embaixador da valente República de Pernambuco, foi se amostrar, todo elegante, mais alinhado que jumento em dia de feira. Mas a festinha da gente só durou 70 dias, porque os conterrâneos de Cristiano Ronaldo pegaram ar. Deram um murro na mesa e gritaram Eu estou aqui! E disse que chamaram os soldados e deram a seguinte ordem. Soldados, se preparem porque vamos guerrear com o povo da terra do Brigueiro Reginaldo Rossi. Menino, foi um pau da molesta, viu? Infelizmente foram mortos muitos pernambucanos. Ah, mas o principal eles não conseguiram tirar do nosso povo. A coragem, a bravura do povo pernambucano. Respeita meu Pernambuco Terra de Luiz Gonzaga, Capiba, Chico Saice Terra adotada e amada pelo mestre Ariano Suassuma Terra dos altos coqueiros Das praias mais lindas do mundo O povo valente, trabalhador que não baixa a cabeça pra gente ruim, desumana não Nós somos madeira de leite, cupim, não rói Viva meu Pernambuco!